Boa noite, senhoras, senhoritas e senhores. Antes de começar, preciso fazer uma advertência. É preciso estabelecer uma premissa. O mundo é machista. Se você não concorda que o mundo é machista, você é provavelmente um grandissíssimo idiota ou um enorme canalhão. Sim, porque você acha que é difícil entrar no mercado literário? É duas, três, quatro vezes mais difícil se você for mulher. Eu não estou nem falando de dívida histórica, não. Não estou falando das mulheres que foram sacrificadas no Egito, de pátia e por aí vai, subindo para o nosso século. Não estou falando das autoras que tiveram que escrever o pseudônimo, das autores que não podiam ler, das mulheres que não podiam escrever. Não estou falando lá da Arábia Saudita ainda hoje. Não estou falando de Gilear, lá do Handmaid Tales, Conta de Aya. Não, não. Estou falando daqui, do nosso tempo. Em 2015, uma escritora americana mandou os seus originais para 50 edituras. Ela recebeu três respostas. Tempinho depois ela mandou o mesmo, o mesmo original. Para as 50 editoras, as mesmas 50 editoras, só com o pseudônimo masculino. Ela recebeu 17 respostas. É, meu amigo. Se você nega isso, se você não consegue enxergar, se você realmente acha que o feminismo é o contrário do machismo, para este vídeo, por favor. Enfim, dito isso, eu gostaria de dizer que há um tempo eu comecei um exercício de ler pelo menos uma autora iniciante no mês. e comecei há um tempo atrás e preciso falar sobre essa autora genial chamada Pola Oloixarac. Pola Oloixarac é uma argentina que eu conheci na Flip, na festa literária de Paraty. Ela estava numa das mesas. E aí eu me interessei pelos temas que ela abordava e fui dedicado a conhecer Teorias Selvagens. Cara, é simplesmente genial o Teorias Selvagens. Ela tem um jeito de escrever assim, invejável. Parece que ela é uma veterana escrevendo. Não parece que é uma autora iniciante, entendeu? Ela faz o... Ela usa o erudito e usa o coloquial tipo, com a mesma maestria, assim. É impressionante. E esse livro aqui, Teorias Selvagens, é muito bom porque ela brinca muito com o meio acadêmico, né? Ela traz justamente as Teorias Selvagens primitivas. Ela começa sempre uns capítulos assim, né? Com as Teorias Selvagens primitivas, os rituais de passagem dos povos antigos, entendeu? Dos povos ainda que existem hoje, mas que não estão tão... Não, como é que se dizem, civilizados. E compara com o meio acadêmico, né? Aquela coisa... Como é que se diz? Caricata do meio acadêmico, onde todo mundo quer se comer, entendeu? Gente muito inteligente, gente que acha que é muito inteligente, gente que nem tem ideia do que é, mas acha que é. Quem já viveu por algum momento no meio acadêmico sabe como é que é esse ambiente hostil. E é muito bom. Vale a pena ler. São várias historinhas entrelaçadas. Uma mulher que se apaixona pelo seu professor. Aí tem o... Cara, tem a história do peixe e do gato, sabe? É muito bom. Vale a pena. Eu recomendo. E pra seguir, eu preciso falar de uma autora chamada Marisha Puzzle. Então, como é que eu conheci essa autora? Eu fui numa livraria e vi provavelmente o pior título da história da literatura mundial. Eu não tenho medo de dizer isso. Eu tenho certeza que quem tá vendo vai concordar comigo quando eu mostrar. É este livro. Tópicos Especiais em Física das Calamidades. É isso mesmo que você deu. Tópicos Especiais em Física das Calamidades. Vou repetir. Tópicos Especiais em Física das Calamidades. É isso mesmo. Apesar... Eu gosto dessa coisa meio estranha, né? Dessa coisa meio... Desculpa. Insólita. Então, eu resolvi comprar esse livro. E não me arrependi. Porque é um livro muito, muito interessante. Também é uma jovem autora estadunidense que sabe escrever. Sabe escrever. Tem uma fluidez muito boa. E ela conta a história de uma garota que... Uma garota prodígio, né? Promissora, inteligentíssima. Que entra pra universidade. E ela é filha de um grande acadêmico também. Mais um acadêmico. Eu juro que eu não procurei não, mas se ligaram os livros. Mas aí ela entra num ambiente acadêmico e se junta com um grupo chamado Os Sangue Azul. Os Sangue Azul são um grupo que é capitaneado por uma professora de cinema que fazem umas festinhas, entendeu? Com umas experiências sensoriais. Será que você me entende? E... Desvirtua um pouco essa menina que é um prodígio, né? E aí ela começa a ter contato com algo que ela jamais imaginou. Entendeu? Ela era toda certinha, né? Com uma cabeça incrível, mas assim... Toda voltada pra meta, né? E aí vira o real. Aí quando você chega no real, meu amigo, não há meta que funcione. Enfim, é... Muito bom. Ela faz um... A Marisha Puss, ela sabe contar, então ela faz vários paralelos. O tempo inteiro ela usa muitas referências. Ela fala assim... Fulano de tal estava com a cara de um jaguatiri... Jaguatiri canêmica. Página 13... Sei lá o que da enciclopédia... Universal, sabe? Tipo, ela vai citando as coisas numa enciclopédia que não existe. É muito bom. É... Não sei se vocês conseguiram entender muito bem. Eu talvez não tenha conseguido explicar, mas é muito bom. E cada capítulo do livro é um grande clássico. Então o primeiro é o Otelo, aí depois tem Pigma Leão, tem... Pô, tem tudo, né? Todos os grandes clássicos. Até Gabriel Garcia Marques. Que bom, né? Que tem um latino lá num livro americano, mas tem todos os clássicos. Aí cada capítulo... E tem a ver, obviamente, o título do capítulo, né? Com a história que está sendo contada. É muito bom. Vale a pena. O final deixa um pouco a desejar, porque acontece uma reviravolta daquelas que você não espera, mas não espera porque você estava desligado. Não espera porque é quase um Dux Ex Machina, né? Do... Surge muito do nada, assim, muito abrupto. E, sei lá, eu... Eu... Sinceramente, acho que não... Não funcionou muito bom. Mas não interessa. O livro é bom. Vale a pena ler. Mesmo o final não sendo o melhor de todos. E aí eu... Também... Todo dia eu fui numa livraria chamada Box. Eu estou fazendo propaganda aqui das livrarias. Falei outro dia do Cebos, da Barata da Ribeiro. E do Box, você não ganha nada com isso, não, tá? Ao contrário. Box é uma ótima livraria, mas é caríssima. Caríssima. Mas eu não... Estava indo no cinema, não resisti. E vi esse... Outro livro dela, que é o mais recente. Ela está escrevendo um outro, mas esse aqui é o mais recente, chamado... Filme Noturno. Filme Noturno. É um pouquinho diferente. Ela ainda usa todas as técnicas de narrativa, de estilo, né? Que ela usou no outro, mas aqui a história é um pouco mais... Tem algo mais de investigação, entendeu? Tem uma coisa meio gore também. Na verdade, não tem uma coisa meio gore. Ela tenta imprimir um lado meio gore, mas não... Não é... Não funciona muito bem, por assim dizer. Mas... É um livro basicamente de investigação. É um jornalista que investigou durante muito tempo um diretor... É... Como é que se diz? Um diretor do submundo, né? Um diretor meio subversivo, assim, chamado Cordova. E esse Cordova é um personagem incrível, assim, com histórias sensacionais. Os filmes deles são todos... É... Quem assiste passa mal, sabe? Tem uma aura toda e você tem os cordovitas, que é uma seita que gosta... É um... É que eu vou... Ia falar aqui no diretor, mas não vou falar, não. É... É... Ele é mais Orson Welles, mas assim, imagina um Orson Welles mais macabro. Um Orson Welles misturado com o Hitchcock, assim. Sei lá. E cheio de excentricidade. Então aí acontece que esse jornalista vai atrás desse Cordova pra fazer uma reportagem e descobre algumas coisas e o Cordova acaba com a vida desse jornalista. Ele fica sem crédito nenhum porque ele não consegue provar a história que ele tá contando. E era um jornalista muito famoso que cai em completa desgraça, né? E ele tem certeza, mas ele perdeu a fonte dele, a fonte dele não quis confirmar e acabou que a história não se sustenta, né? Aprendam, jornalistas. Vocês precisam sustentar essas histórias. Enfim. E aí ele cai em desgraça. Só que em determinado momento a filha do Cordova, uma jovem também, como é que se diz, muito peculiar, é encontrada morta. Se fosse encontrada viva, não ia ter muita graça pro livro, mas ela é encontrada morta e começam algumas... algumas linhas, né? De investigação. E esse cara vê a oportunidade na verdade... Na verdade não é uma oportunidade. Existe uma condição de fatores que faz que ele seja o cara que vai investigar. E ele se junta com um outro jovem, que é um cara meio doido, mas que tem uma relação também com essa menina que morreu, e uma garçonete, que é um personagem interessantíssimo, muito bem construído, que se junta a essa trupe, essas três pessoas, que começam a investigar tudo por trás desse Cordova, desse diretor famoso e excêntrico e todo místico que ninguém... que nunca deu uma entrevista. E é muito engraçado que no livro ela faz de você acreditar que esse cara existe mesmo. Tipo, eu duvido que alguém não leia o livro não jogue na internet depois se não existe esse Cordova. Porque é muito crível, sabe? Tipo, toda ela faz um... um histórico do personagem absurdo, do filmografia, de onde ele morou, de como era a recepção da entrevista. Ela bota no livro uma entrevista falsa para Rolling Stones, que foi a única entrevista que ele deu. Entendeu? Então é muito boa. Ela sabe fazer isso muito bem. É... Como é que se diz? É um livro grande, assim, né? Mas você, cara, lê, assim, de braçada. Você lê de braçada, é muito bom. Vale a pena. O final, mais uma vez, deixa um pouco a desejar. Porque diferente do outro lá, que é um final meio... Tipo... Tadá! Cheguei! Aqui não. Aqui é um final... Aberto demais, podemos dizer assim. Sabe? Com muitas interpretações. Não que eu não goste desse tipo de final mais lacônico. Eu gosto. Eu só acho que não combina com a narrativa do livro todo. Sabe? É uma narrativa que não dá margem pro leitor viajar muito. E aí chega no final, você, tipo, tem que tomar todas as... Como é que se diz? Todas as escolhas. Você tem que fazer uma narrativa toda na tua cabeça, porque você não sabe se é verdade, se não é verdade. Sabe? Tipo, complicado. Enfim, não chega a ser o final do Lost lá, mas... É uma coisa que deixa você um pouco frustrado. Tanto é que, pô, eu fui pra internet pra... Caraca, o que esse povo tá achando desse final? Enfim. Mas também é outro livro que vale a pena. Talvez não tanto pelo final, como eu estou dizendo, mas é muito bem escrito, é muito fluido, muito rápido. Ela sabe escrever e é diferente. O grande mérito desses três livros que eu falei é que eles são diferentes. Muito, muito diferentes do que a gente tá acostumado a ler aí. Se você for pegar essas listas de best-seller, cara, é pasteurizado pra caramba. É quase a mesma coisa. É o Campbell, é o Vogler lá, entendeu? De cabo a rabo. Aqui não. Aqui é muito diferente dentro da história, quanto dos personagens, quanto os vilões que você... Não sei se você vai encontrar, se realmente são, se são heróis que também não são, sabe? Então, acho que vale a pena. Bom livro. Sílmo Noturno, Marisha Purcell. E é isso. Leiam, jovens escritoras. Leiam escritoras. Vale a pena. Não leiam porque por bondade, não. Ah, tem que ler pra reparação. Não leiam porque elas são ótimas e elas tiveram pouca oportunidade. Todos os dias. Nós temos lá no Entre Contos até um... algo bem dividido, assim. E tem escritoras fabulosas. Desde o começo lá, quando era Bia Machado e Cláudia Roberta Angus lá. E até agora, Nova Geração aí, que Nova Geração? O pessoal que chegou depois, né? Mais recente, que é a Paula Giannini, a Catarina Cunha, sensacional, entendeu? Então, são muito boas, não são? Então, pô, vamos ler esse pessoal. Vamos ler. e aí, o que vocês acham? Grande abraço. E pra terminar, uma frase sensacional da minha própria autoria, modéstia à parte, que é a vida sempre vale menos pra quem se alimenta de maldade. E é com essa vibração lá no alto, com esse pensamento positivo, energia no cume, que eu termino e mando um grande abraço pra todos vocês. Tchau.